O Giovanni Lorenzão não está entusiasmado. Vamos saber por quê. Vamos às informações do Giovanni, Agrofinanças do Ar, Blitzen. Muito bem, boa tarde, Giovanni. Boa tarde, João. Boa tarde a todos aí. Eu estou dizendo que você não está entusiasmado depois daquelas decisões de ontem. Eu achei que os americanos não cortaram, aqui cortaram dentro do que estava previsto. E a soja deu uma subida forte ontem à noite. Falei, opa, agora nós vamos respirar, as coisas vão melhorar. Aí você me disse, nada disso, João Batista. E o Flamir estão na mesma linha. Qual é a sua análise, Giovanni? João, começando então, já que você falou dessa estilingada da soja, Eu queria dizer, fazendo um acompanhamento recente, João, dos momentos onde haveria esse efeito manada por conta de melhores expectativas do mercado financeiro, nós vimos que não tem sido correspondido pelas commodities. No terceiro trimestre de 2023, quando o conflito Hamas-Israel ficou claro que não seria espalhado para outros atores, ao mesmo tempo, João, nesse exato momento, houve um grande salto do mercado financeiro norte-americano, porque o Federal Reserve, que manteve a taxa, naquele momento, por exemplo, dava sinais de que poderia fazer um primeiro corte na primeira reunião de 2024. Não aconteceu isso. Naquele mesmo momento, ainda havia expectativa de que o SDA viria a dar cortes profundos na soja no Brasil. Portanto, haveria um fator de alta. E nada aconteceu, João. Não houve recurso para a soja, para a milho, etc. Mais recentemente, João, o SP500, o principal índice da Bolsa da Nova York, passou dos 5 mil pontos, pela primeira vez na história, em recorde de três anos. Nada aconteceu também. Não foi dinheiro para a soja. Houve alguns residuais, como com certeza houve ontem, mas isso não foi o suficiente, viu, João? Não tem métrica que meça isso. Os dados, como o Vlamir mostrou, e os dados de fundamentos da soja, no meu entender, é que deram essa puxada aí de mais de 2%. Então, os fundos não estão entrando ainda? Não. Só ameaçar. Os fundos não estão entrando, como, aliás, estão saindo, né, João? Saindo praticamente de todos os ativos. Só enquanto, tanto é que os fundos federais dos Estados Unidos, os títulos federais, os bondes, estão subindo novamente hoje. E se alinhando à Bolsa de Nova York, às bolsas. Ou seja, lá está subindo também, com esse efeito do Federal Reserve, né, mas os títulos do Tesouro Americano também estão subindo. Significa que os investidores estão também reticentes em tirar dinheiro de Porto Seguro, que são os fundos americanos, viu, João? Bom, o que aconteceu ontem, depois da decisão do Banco Central Norte-Americano? Eles mantiveram as taxas de juros, não cortaram, não acenaram com nada, ou eles podem dar um corte nas taxas? Ô, João, ficou na dúvida. Aparentemente, ficou mantido uma expectativa de três cortes ainda até o final do ano, né? Mas ficou essa dúvida de qual magnitude e se realmente haverão três cortes, né? Ou seja, o tempo está ficando muito curto. O tempo está ficando muito curto, dado que o payroll, que os dados de emprego nos Estados Unidos de fevereiro não veio baixo, foram geradas mais vagas. A inflação lá também foi resiliente em fevereiro. Então, o mercado está um pouco ainda reticente, viu, João? E no Brasil também, viu? Então, tá, vamos para o Brasil, porque depois, às seis e meia, o Comitê de Política Monetária fez o famoso corte, porque as taxas de juros são as maiores do mundo, a segunda maior, e aí cortou dentro do previsto. Quais as consequências para nós? Olha, João, na verdade, vale a pena a gente acentuar o que nós já falamos ontem no Agrofinanças, o que também depois repercutiu na nossa entrevista exclusiva das 15h30, com o sócio, com o economista sócio da Marquestrati, né? O José Carlos da Lima Júnior, né? E como também era o consenso no mercado. No final do ano passado, lá em agosto, o Copom anunciou que haveria cortes, plural, cortes nas reuniões futuras até maio. Ou seja, falou no plural, de 50 pontos base. De fato, só que ontem, João, eles garantiram só mais, menos 0,50 para maio. Para as reuniões futuras, o Copom ficou neutro. Significa que há um temor, sim, em relação ao que o Copom vai vir a fazer depois de maio. Mas ele vai fazer, ele vai refletir os gastos do governo, essencialmente é isso. Por que precisa manter a taxa de juros em cima? Porque o Lula não para de gastar. Em síntese é isso, né, João? Exatamente. Há uma pressão no governo, mas o Banco Central está se mostrando independente. Mesmo com membros indicados pelo governo no colegiado do Copom, ainda o Banco Central está se mostrando resistente. Ou seja, ele está disposto, ele está vendo alguma... Ele viu que a curva de inflação deu uma melhora, pelo menos até janeiro, mas de fevereiro para frente ele já ficou atento e tirou um pouco dessa expectativa do mercado. Quer dizer, se vai manter depois de maio o novo corte de 0,50 ou vai cair para 0,25 esse corte, que é o mais provável, João, é o que o mercado está vendo. Por isso, por exemplo, que também no Brasil hoje, os títulos de renda fixa do Tesouro Direto, que caíam pela manhã, passaram a subir, viu, João? Todos os indexadores, todos os títulos, inclusive o IPCA, mais atrelado à inflação, estão em alta nesse momento sobre a baixa de ontem, quarta-feira. Então, vamos falar agora dos dois lados da questão para encerrar. Como é que fica a situação de quem investe e conta com a taxa selic? Qual é o juro real que ele recebe? Já falamos ontem, quero que você repita hoje, depois dessa decisão do Copom, e depois eu quero levar para nós, né? Simples, mortais, aí os consumidores. Se a gente comprou uma bicicleta a prazo, quanto que nós vamos pagar? Primeiro os investidores, depois nós. João, com a taxa 10,75, ainda se encontra, naturalmente, nós já falamos disso ontem, títulos de renda fixa pagando aí até 2, 3 pontos percentuais acima, né? Então, não há nenhum problema ainda você cavocar no mercado opções. O que você, e principalmente aqueles que compraram, que contrataram CDB ou outro título qualquer, através, com juros com taxas mais altas. Isso não é passível de perda, né? O que vai acontecer, que essa maximização que poderia ocorrer, pode ser que dê uma estancada, né? Porém, não é o que estamos vendo agora, né? O mercado ainda, João, no fundo, ainda está tateando todas as situações. Um ponto, João, que eu queria chamar a atenção. Se a gente, nós pegarmos, eu vi um levantamento hoje no Infoboney, que se nós pegarmos alguns fundos de investimentos imobiliários e alguns fiagros, vários deles passaram a pagar muito mais acima da taxa CDI, que acompanha a Selic, né? Portanto, por exemplo, havia até ontem, havia apenas 18 FIIs, que é fundo de investimento imobiliário, pagando acima da taxa de CDI. Com a queda da Selic, João, aumentou o número de fundos que estão pagando acima da Selic. Então, o mercado ainda, renda fixa, ainda vai dar muito samba pela frente, viu, João? Ok, João, para investidores, ótimo. E para os consumidores, as taxas de juros são altíssimas, a segunda maior do mundo. Para comprar um carro, um trator, uma bicicleta, uma geladeira, está muito caro. É, ainda os juros, da mesma maneira que não está chegando essa queda ainda pela terceira vez, ou quarta, agora me fugiu, da Selic, ainda não está chegando, tanto para o tomador de recurso para investimento, quanto para o cheque especial, para o consumidor. Ainda é muito residual, os juros reais ainda estão muito acima da taxa nominal. Estão se pagando 14, 15% ainda de juros reais, né, João? Então, ainda não está chegando. Até porque também tem um hiato, viu, João? Entre o mercado absorver e chegar lá na ponta do balcão. Tem um período. Sim, mas vamos resumir, vamos resumir a situação. Mas como é que faz para essa taxa altíssima de juros cair? Basta que o governo pare de tomar emprestado. Para parar de tomar emprestado, tem que gastar menos. Tem que ter controle nas despesas. Simples assim, João? Sim, simples assim. Tem esse detalhe. Até porque, e também esperar que alguns núcleos da inflação, né, como serviços, por exemplo, que tem um peso bastante elevado, dê uma burchada, né, João? Porque em fevereiro esse núcleo foi muito alto, né? Agora o governo precisa fazer a sua parte. Tem a questão fiscal muito no radar, né? Cada vez mais se duvida do déficit zero, né? Apesar, né, apesar do enorme prestígio que o Haddad tem nos agentes financeiros. Nós demos uma pesquisa ontem falando que o Haddad vai bem, mas o governo em si não vai bem em termos de pesquisa na Faria Lima. O governo precisa gastar menos, né? E não adianta ficar com essa briga falando do mal do Roberto Campos, que não vai levar absolutamente nada. Só piora. Giovanni Nolesão, muito obrigado. Daqui a pouco, Giovanni Nolesão de volta ao Clube do Tempo e Dinheiro, explicando tudo isso que ele conversou conosco. Troca ideias com o Giovanni lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Obrigado, Giovanni. Até amanhã. Obrigado, João. Até amanhã. 15 horas hoje. Vamos falar novamente de RJs.